Vamos matar a saudade, trazendo ao palco, Dedé Oliveira Modão! Sonhar contigo, por toda a vida Sonhar contigo, Meu amor, minha querida, Viver pensando em ti somente, Viver te amando, ser só teu eternamente, Esse é o meu maior desejo, Tomar tuas mães pela tua voz, Um longo beijo, e ter-te sempre, Bem junto a mim, Viver te amando, ser só teu até o fim, Esse é o meu maior desejo, Tomar tuas mães, Cale a tua voz, um longo beijo, E ter-te sempre, Bem junto a mim, Viver te amando, ser só teu até o fim, Este é o meu maior desejo, Lindo, bacana, muito bom, Dedé, muito bom! Tchau! 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 Tchau!